MENTE FIRME E FORTE Na jornada da vida, a mente é a nossa maior aliada. É nela que se forjam os sonhos, se superam os desafios e se constrói o caminho para o sucesso. Uma mente firme e forte é a chave para enfrentar as adversidades com coragem e determinação. Cultivar a força mental não é apenas resistir, mas também aprender a florescer em meio à pressão. Quando a mente está centrada e focada, somos capazes de transformar obstáculos em oportunidades e encontrar soluções mesmo nas situações mais difíceis. A disciplina mental é um treino diário. Assim como um atleta aprimora suas habilidades através da prática constante, nós fortalecemos nossa mente com perseverança e autodisciplina. Cada desafio superado é um passo a mais na construção de uma mentalidade resiliente. Não subestime o poder do pensamento positivo. Uma mente positiva não apenas atrai boas energias, mas também impulsiona a criatividade e a inovação. Ao cultivar pensamentos positivos, construímos uma base sólida para alcançar nossos objetivos mais ambiciosos. Lembre-se, a mente é como um músculo. Quanto mais a exercitamos, mais forte ela se torna. Mantenha-se focado em seus objetivos, enfrente os desafios com confiança e construa uma mente firme e forte que o levará a conquistas extraordinárias. Você é capaz de moldar seu destino com uma mente resiliente e determinada. Avante e que sua jornada seja marcada pela força inabalável da sua mente. Se fortaleceu sua mente com as dicas de hoje, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe cada passo rumo a uma mente firme e forte. Juntos, vamos construir uma jornada de crescimento e bem-estar. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a força está em você.